é isso aí pessoal bem vindo a mais um vídeo esse vídeo de hoje eu estarei ensinando e mostrando as diferenças de caneta teste ok quando eu comecei trabalhando na área aí por ser muito mais barato eu utilizava essa canetinha teste aqui funciona funciona porém é perigoso porque para você mostrar como funciona você tem que encostar aqui no aterramento e colocar na tomada então quem me garante que isso aqui não vai me dar um encurto não vai transferir a energia elétrica que tá na tomada para mim entendeu mas eu vou mostrar aqui ó funciona que tá mostrando que tem corrente tá vendo e aqui ó aqui ó ele mostra aí 110 no final tá vendo por fase 110 e 110 está focando focou 110 o outro e lá no contato aí 110 entendeu e como é 220 aqui é 110 por fase então dá 220 se fosse 127 ia tá 110 110 aqui e o outro não ia dar nada porque era o neutro ok e essa caneta funciona funciona mas é perigosa tá e tem esse modelo que é muito mais segundo tá não tô fazendo propaganda de nenhuma marca eu não tô ganhando nada para isso essa daqui você não precisa encostar lá no fundo para mostrar que tem corrente ou tensão entendeu você não precisa ligar a aterramento dela tá de chegar perto aqui da tomada ela já mostra que tem tensão ou não ó ó no cabo de encostar no cabo ela já mostra tem tensão ou não entendeu é muito mais prático então muito mais seguro você não precisa encostar em tomada nenhuma tá vendo ela emite um sinal luminoso e sonora ok e essa daqui só basta você pegar na a mão e encostar perto de uma parte energizada ou não tem pessoal então se você tiver condições e precisa de uma caneta teste investe numa que é um pouquinho mais caro mas que vai te trazer benefício e segurança ok um grande abraço aí até o próximo vídeo